Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bom Bete pra vocês e aqui com a nossa série Puzuka galera e estamos aqui mais uma vez mostrando alguns exemplos pra vocês de ataques nas operações, ok? Então vamos lá, hoje nós estamos aqui com o ataque do Luiz Gerais com o D-Terroriste e nós temos aqui também ataque do Anjo da Morte e o Traficante galera, bases Tattoo e Complexo, ok? Então vamos lá galera, isso aqui pra mostrar pra vocês como que funciona o primeiro ataque que teve aqui foi do Arcade, ele queria tirar galera os lança-foguetes aqui só que deu os outros dois ataques, a galera aqui praticamente ignorou pra não destruir ele porque ainda assim esse lança-raio-laser iria acabar ficando vivo ainda galera os lança-foguetes ia sair e ele ia manter ali então teria que gastar um choque ali em cima de qualquer jeito, ok? Então assim, essa base ela sempre é atacada galera, aqui pela direita né onde estão essas três minas aqui, onde vai ser posicionado a tropa a Azucas junto com a Brick, ok? Com isso, vamos analisar aqui ó, o que que alcança e o que que não alcança Metralhador alcança? Não alcança Lança-chamas alcança? Não Ganhou-boom? Beleza, mas vai sair uma por uma então todas essas armas em volta aqui galera, pode ficar tranquilo que não vai atrapalhar o seu ataque O que atrapalha o seu ataque que você tem que ter rapidez na hora dos choques? Esses lança-choques é um ponto, esses lança-chamas, lança-chamas, lança-foguete e raio-laser outro ponto, e esse aqui também outro ponto, esse lança-foguete Aqui também galera, seria interessante esses morteiros, se tiver energia, se não tiver, pega no principal mano Beleza? Manda no principal, manda choque onde é principal Então, continuando o ataque dele aqui galera, ele jogou aqui as criaturas aqui pra ali ó, tirar as minas, daí sobrou uma mina no meio do caminho aqui que é essa daqui, que ela já já vai morrer, quer ver? Ela vai morrer Ela vai morrer, calma aí Olha só galera, então aí, liberou as zucas Já tá juntando elas ali ó, pode ver que ele não clicou galera O sinalizador em nenhuma arma, como eu mencionei pra vocês no último vídeo Agora, subindo a montanha, sem fazer manha Meu pai amado, ele vai passar do lado ali, os choques ficaram tudo louco, quase que pegou ele E olha só galera, não passou por cima da mina, show de bola Eu pensei que ele iria destruir ali E agora galera, olha só os choques que ele vai jogar 3, 4 pontos de choque ó E sobrou ali os morteiros Ele não finalizou nesse ataque galera, porque Essa base, ela é muito forte Ela tem muita condição no núcleo E daí com isso, ele tirou mais da metade Beleza? Então, muitas vezes, Fuzuka não é de um ataque só E sim, sucessivamente, 2 ou 3 ataques Dependendo da situação Aí, então, o próximo ataque aqui, né Foi do The Terrorist Primeiro ataque do Luiz O Luiz, o Terrorist, ele ficou meio com medo daquela menina ali Não quis, né Ele tirou Ele tirou pra não passar por cima dela Olha só galera Saída da tropa diferente do Luiz Ele quis juntar as Ucas Pra depois subir com elas Do que descer todas de uma vez ali na frente Como o nosso amigo fez o Luiz Então, tem esses dois tipos de forma que você pode descer Mas no final das contas, é a mesma coisa Dependendo da situação, ok? Olha lá, então passos curtos Ele tá puxando aqui as Ucas pro lado de cima aqui Essa fumaça grande, cara, ficou top pra caramba Ajuda, ajuda um monte Olha lá, tirou mais outra mina E paralisou, olha ó Paralisou, ficou debaixo da fumaça ali E agora ele vai jogar os 3 pontos de choque Ou 4 pontos de choque ou mais O que será que ele vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5 Ele jogou todos, galera Dessa vez E conseguiu aqui Finalizar a base Tatu Então, cara Pra jogar esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos de choque Você tem que ter energia pra caramba Por isso que a gente sempre fala Que ataque de Fuzuka, galera Não pode dar errado Por isso que a gente fala Que tem que ter energia Beleza? Agora vamos pro próximo ataque Complexo derrubado com 2 ataques Então começou o primeiro ataque aqui Com o Anjo da Morte Vamos ver se não tem mais nenhum ataque aqui, galera Se não, eu vou falar besteira aqui Eu acredito que não Vamos lá Não, teve um ataque sim, galera Teve um ataque anterior aqui Vamos ver o ataque anterior Que foi o ataque de limpeza Pra poder descer com as Ucas Vamos ver aqui Fogos, Tatu, Deslizante Complexo Aqui, ó Leandrinho Então, Leandrinho, galera Olha só O que que tinha aqui na frente, galera? Metralhadoras Nós sabemos que tá um arraso Pra destruir as Ucas, né? Lança-chamas Também Eles estão grudados aqui na frente, galera Então, alcança as Ucas Aqui desse lado Pode descer tranquilamente Que não vai pegar aqui as Ucas Só colocar uma fumacita ali E fechou Temos um lança-foguetes aqui Que também vai ter que ser limpado Beleza? Essa base aqui Normalmente, galera O pessoal para com a tropa Atrás aqui Onde tá aqui O lança-choque Tá? Então, vamos ver aqui Qual que foi a estratégia deles De fazer esse ataque Que se parou lá Ou se parou aqui Pro lado de cima Eu não vi esse ataque aqui ainda E por isso que eu tô comentando aqui Meio que ao vivo aqui Falando pra vocês Pontos de choque Mano Bastante Esse aqui alcança Aqui também alcança Olha lá, galera Quantos que alcançam lá Vamos ver aqui Opa Aqui também alcança Aqui também alcança Aqui já não alcança mais Então, se ele não tirar o choque Vai ser Um Dois Aqui nesses 5LF E 3 aqui Aqui já não precisa mais Mas se conseguir Melhor paralisar Então, vai dar pra paralisar ele sim Vai dar pra paralisar ele de boa Então São 1, 2, 3 4 pontos de choque No total, galera Se não tirar Vai ter que tirar o choque De qualquer jeito Ou se não tirar Vai ter que jogar choque nele Beleza? Então, continuando aqui O ataque do Leandrin O Leandrin Ele começou aqui Já com a Everspark Pra tirar ali O lança-foguete, galera Então, porque O lança-foguete Tá bem estratégico ali E também Ele tá do lado Dos canhões Isso aqui vai ajudar Pra detonar ali De uma vez, galera Olha lá Foi pro Beleléu Agora é a vez da tropa Fazer o seu serviço Então, vamos lá Ó, peso pesado Galera, jogando ali Já o choque Já paralisou ali As meia-tranca, mano Porque a gente sabe Que o troço é tenso Ele jogou mais outro choque Já também Pra segurar ali Agora ele vai puxar Aqui pro lado de baixo Pra tirar ali Os lança-chamas, galera Olha lá E alcança ali Já alcançou Praticamente Jogou o choque ali Nos lança-foguetes Mas ele tirando Os dois de baixo Já ajuda, galera Já ajudou ali Os dois de cima Não pega mais Ok? E daí ele voltou Aqui pra cima E ele jogou aqui Ó Ah, eles vão subir Por aqui, galera Olha aí, ó Limpou ali as minas Pro próximo ataque Olha lá E de quebra Ele tirou mais um outro Aqui também O outro lança-chamas Então tá aí, galera Então o ataque Do Leandrinho aqui Foi de limpeza Agora vamos Pro ataque Do anjo da morte Ele foi pra morte Olha lá Sinalizador Como eu sempre falo pra vocês Tem que colocar o sinalizador, galera Uma fumacita Eu falei da fumacita Porque alcança aqui, galera Olha lá, ó Bem no rumo Bem certinho ali Ele calculou ali Show de bola A descida dele E aqui, galera Olha lá Soltou a brick E o sinalizador Pronto Agora ele vai esperar Pra juntar todas elas ali Ele vai jogar a fumaça agora Pronto Aí as minhas As minhas As minhas Os canhão ficam tudo louco Jogou o sinalizador Lá pra metade, galera Sempre jogar o sinalizador Perto de uma arma Que as lucas parem E fiquem quietinhas Que elas não espalhem Se você mandar elas no nada Elas vão se espalhar Vocês viram em um vídeo meu Que eu mostro um exemplo De erros e acertos Ok? Olha lá, galera Ele vai paralisar ali Ele vai paralisar ali Mais um pouquinho Continuando Subindo a montanha Nossa senhora Quase que ele é Ufa Ele conseguiu proteger Em tempo ali, galera Olá, Maitor Azucas E ele ficou triste Pra caramba, mano Acontece, galera Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Olha lá Então Os pontos de choque Que eu falei pra vocês Um, dois Demorou, cara Três, quatro São os quatro pontos de choque Que precisa Mas ele não conseguiu Ô, anjo da morte Ô, cara Brincadeira Eu mostrei aqui Porque tem que ser É exemplo pra galera aprender Tá? Não fique bravo comigo Beleza? Vamos lá pro traficante, então O ataque do traficante Galera Repetindo É É interessante Você assistir o ataque anterior De quem fez aquele ataque Pra depois Você fazer o seu Pra você copiar ele No que ele fez Quer ver por quê? Olha só A fumaça de novo Azucas descendo O lança Foguete não pega Na risca de novo Né? Como vocês estão vendo aí E essas bases Longe assim, galera Tem que ter uma energia absurda Cara, vocês não tem noção Tem que ter muita energia Porque o caminhar Da subida Que é grande, galera E não pode fazer manha Se fizer manha Morre no meio do caminho Com falta de energia Por isso que a gente sempre fala Calcule a energia Certinho Se vai dar Pra você Poder atacar Se não der Cara Vai pro Beleleu Olha lá, galera Então Continuando aqui Que é subindo a montanha Sem fazer manha Ele já jogou Estratégicamente aqui Na frente aqui Das torres Do lado do lança-chamas Diferente do Da subida Do nosso amigo Né? Do anjo da morte E agora Ele vai terminar A subida, galera Olha lá Beleza Ele conseguiu Chegar lá, galera E ele vai Vamos ver aqui agora Os pontos de choque São os quatro Olha lá, galera Um, dois, três, quatro Chegou nos quatro pontos E ele paralisou ali de novo, galera Acho que não tinha paralisado não Ou ele ficou com medo Mesmo assim Vai lá, vai lá, vai lá Mais um hit Pronto Mais um hit aqui Finalizou E Quase Os lança-foguetes dispararam Eles estavam todos virando Pra detonar A tropa dele Excelente ataque aqui Em complexo Do nosso amigo terrorista Galera Então, como eu sempre digo Pra vocês Treine 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 Utilize o desafio Aqui, ó Pra vocês Deixarem o pessoal Treinar aí E daí com isso É Você poder Tá atacando De fuzuca Ok? Dá pra você treinar aqui Nessas bases Né? As vasilhas próprias Dos seus amigos Aí da FT Ou também Galera Vocês podem Treinar Nas bases Offline Que tem no jogo Nós vamos estar trazendo No próximo vídeo Beleza? Ficamos por aqui Um abraço a todos E... BOOM! E aí Se inscreva no canal.